O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, deu uma entrevista coletiva à imprensa no começo desta tarde. Durante a fala, ele destacou o trabalho da polícia neste caso e porque comemorou ao descer do helicóptero. Vamos ouvir. Nossa polícia militar mostrou a capacidade técnica, operacional, contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal a todo tempo. Ali é uma área federal e no momento que o BOPE assumiu a Polícia Rodoviária Federal, imediatamente deu apoio, mostrando que as instituições que o Brasil possui têm capacitação técnica, que falta, são mais recursos. Precisamos de mais policiais rodoviários federais, precisamos prover a nossa polícia com mais capacidade técnica para que nós possamos dar mais proteção à sociedade. Eu tenho certeza que nós ainda temos muito trabalho a fazer para conter a violência e para proteger a população. Hoje, graças a Deus, não houve erro. Agimos corretamente. Bom, antes dessa entrevista coletiva que você acabou de ver, o governador Wilson Witzel chegou de helicóptero ao local e desceu comemorando após receber a notícia de que o sequestrador havia sido morto. Pelo Twitter, Witzel disse que, abre aspas, o ideal era que todos saíssem vivos da operação, mas preferimos salvar os reféns. Determinei que a Secretaria de Vitimização cuide dos reféns e também da família do sequestrador. Ainda sobre a atuação exemplar da PM, hoje no resgate de reféns, meu papel como governador é criar as condições para que as forças de segurança funcionem, para que o Estado como um todo funcione, garantindo tranquilidade à população, fecha aspas.